Salve galera, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês as atualizações sobre o que anda acontecendo com a NH Queria ter trazido mais vídeo pra vocês, desde aquele último que eu fiz, só que eu acabei que eu não andei muito com a moto Eu não tirei as conclusões que eu queria ainda da moto, eu rodei pouco, eu peguei ela com 4.000, ela tá com 5.500 agora Então 1.500 km não dá pra eu falar praticamente nada da moto Eu queria ter andado mais, mas eu não tive tanta oportunidade, porque aconteceram algumas coisas e eu acabei não usando tanto a moto Eu tava saindo mais de carro e tal, e foi somando uma sequência de fatores e acabou que foi passando bastante tempo Que eu nem percebi né, mas eu já tô com a moto há um certo tempo e acabei não andando tanto Porém, aconteceram duas coisas incrivelmente importantes durante esse período E eu vim aqui falar pra vocês sobre Eu tô nesse momento indo até a Dafa, a concessionária mais próxima é bem longe da minha casa assim né Não é tão longe, mas é longe, é mais ou menos uns 50 minutos da minha casa Bom, antes de falar dos problemas, eu vou falar um pouco da moto até agora Meu, moto é incrível, estabilidade incrível É, o consumo bom, eu ainda não achei o consumo muito bom, acho que eu não acertei direito ali Não sei se é o posto, não sei se é a gasolina Eu testei na gasolina aditivada e o consumo parece que foi um pouco melhor Mas eu ainda não tive tanques o suficiente pra poder confirmar isso, porque o tanque dela é muito pequeno Então tipo, você enche, roda, acabou Eu subo pra São Paulo e desço, acabou o tanque Então eu tenho que medir isso direito ainda Um probleminha já nesse sentido É na bomba de combustível ali, no marcador de combustível Porque ele começa a piscar já ali, ele começa a chegar na reserva E ainda tem gasolina no tanque Uma das vezes aconteceu, eu subi, desci a serra Já começou a piscar ali, não acendeu a reserva, mas começou a piscar Eu parei pra abastecer e só coube, acho que 7 ou 8 litros no tanque Sendo que o tanque é 11, então tinha mais 4 Isso eu achei meio desagradável, né? Porque você acaba não tendo o controle certo da gasolina ali Pelo que eu vi, isso já é considerado normal nessa moto Mas tem jeito, tem conserto, tem uma galera que resolve Agora, de dirigibilidade, de iluminação noturna O retrovisor é bom Ela no trânsito é muito boa, porque ela é estreita e alta Então, tipo, muito boa pra contornar o trânsito Ela não esterça muito o guidão Mas isso eu queria falar um pouco depois mais em detalhe Mas o guidão dela esterça bem pouco Isso não é tão legal Mas você estando ali andando, você acaba não percebendo É só na hora que tá parado mesmo Agora sobre os dois problemas Cara, teve um dia que eu comprei o suporte de placa pra colocar nela E eu tava lá bonitão instalando o suporte de placa e tal Coloquei, eu tentei alinhar ali com a roda, né? Com a pontinha do paralama Aí eu falei, caramba, não tá dando alinhamento Eu peguei, alinhei de acordo com o paralama ali e tal Coloquei retinho E tava lavando a moto, a moto estacionada Aí eu reparei que o paralama não tava no meio do pneu Aí eu falei, caramba O que que é isso? Tipo, tava bem distante assim Eu acho que eu tenho uma foto pra mostrar pra vocês Tava bem... nada a ver, tá ligado? Aí eu falei, mano, o que que é isso? Aí eu peguei e fui olhar a roda e tal Aí nisso eu já reparei que tinha alguns raios dela que estavam soltos Aí como eu não manjo muito de roda raiada Eu não sei se isso influencia ou não Eu até mandei no grupo A galera falou que é problema de raio, né? Porque o raio não dá alinhamento na roda A roda não fica alinhada e tal Beleza Lá veio a moto Peguei ali na... No esticador dela Peguei e alinhei o máximo possível o pneu Dentro da balança Tava totalmente alinhado ainda a balança Cheguei até a medir e tal Pra, tipo, estiquei um pouquinho mais de um lado Um pouco mais do outro Deixei exatamente reto O parabalo continuava fora de centro Aí eu peguei Falei, caramba, não é possível, mano Fui no mecânico O mecânico olhou e falou Meu Os raios estão soltos Vou apertar pra você Só que raio não deixa a roda desse jeito Se ela estiver andando reta na pista Que tá acontecendo agora Não é a roda que tá desalinhada Porque senão ela ficaria Meio que dando uns pulinhos Ou ela ficaria estranha Só que tá reta Tá normal Aí ele subiu a moto E deu pra ver que A balança Ao invés de tá retinha com a moto Ela tá um pouquinho pro lado Bem pouca coisa assim E aí na ponta Dá muita diferença, né E aí foi passando o tempo E eu já queria pegar E ir na DAFRA Como é distante Eu já queria ir na DAFRA Pra resolver isso E Já fazer a revisão da garantia Só que a revisão é com 6 mil quilômetros Então eu tava esperando Eu andar mais um pouco Pra chegar nos 6 mil E já ir Pra resolver isso, né Porque talvez a moto Tivesse que ficar lá e tal Ontem de manhã Bem cedo Eu tinha que resolver um negócio Eu já falei Meu Já vou Resolver lá Na volta Eu já passo na DAFRA Porque já ia tá bem próximo ali Porque eu ia fazer Mais ou menos uns 200 quilômetros ali Ela tá com 500 E ia ficar ali Mais ou menos uns 700 Já ia tá bem próximo Do 6 mil Eu já ia pedir pra eles verem A roda E se quisessem Já fazer a revisão Do 6 mil Eu já faria Eu saí de casa Tava indo Até o posto Fui até o posto Enchi o tanque Quando eu olho pra baixo Tinha Uns 3 pingos De um líquido rosa No chão Aí eu falei Não, não é possível Deve ser do carro Que passou aqui Antes de mim E tal Encostei a moto Pra ver, né Pra garantir E Vi que o radiador dela Tá vazando Aí eu Fiquei doido Eu falei Não, não é possível Não é possível Um negócio desse Tá acontecendo Eu olhei no radiador Não tem nada Não tem nenhum Nada de machucado Assim E tá vazando Bem pouco Aí eu peguei Comprei o líquido De arrefecimento Completei, né Porque querendo ou não Vazou E deixei a moto Encostada De ontem pra hoje Acabei indo de carro Trabalhar E Agora eu tô indo Lá na Dafa Pra ver o que vai acontecer Eu dei uma pesquisada Eu vi gente falando Que já aconteceu Com eles E a garantia Cobriu E eu vi gente falando Que já aconteceu Com eles E a garantia Não cobriu Então Eu tô indo lá Porque eu já tenho O assunto Da roda pendente E Agora tem mais Esse problema Aí Do radiador Que Isso me deixou Extremamente chateado Extremamente chateado Porque, meu Eu não Eu não esperava Ter uma moto Comprar uma moto Nova Eu comprei Com 4.000 km Não rodei Não usei a moto E Ter problema assim Tipo Deu nada Então Vou lá Vou ver o que eles vão falar Vou estar trazendo a resposta Pra vocês aí E Vamos ver Como que vai ser O atendimento da Dafa Eu nunca pisei lá Porque eu não cheguei A fazer a revisão Porque a revisão Que eu peguei Pra fazer É essa Do 6.000 Eu peguei a moto Com 4 E depois A próxima revisão Seria essa Do 6.000 Acabou de bater 5.500 Inclusive Chegando lá Eu converso mais Com vocês Por enquanto Aqui é só rodovia Então eu tô mais De boa Com a questão Do líquido De arrefecimento Ali Mas depois Quando eu diminuir A velocidade Ou se eu tiver Que parar a moto Eu vou dar uma olhadinha Pra ver se tá vazando Ou não Mas pelo que eu tô vendo Aqui tá tudo limpo Não tá pingando nada E rodovia também Ventila bem Aí eu vou Se acontecer alguma coisa Eu Mostro ali pra vocês Mas por enquanto Parece que tá tudo ok Hoje o dia Não tá muito quente também Apesar de tá sol Então vamos ver O que vai acontecer aí E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Eu já percebi Acabei de perceber também Que já ligou a ventoinha Mas vamos ver Acho que não dá Pra vocês verem daí Mas o líquido Tá dentro da marca Ali Não desceu nada Do jeito que saiu De casa Tá lá Aparentemente tá ok Mas a moto Não tá quente Ela só ligou a ventoinha Ali rapidinho Mas já desligou também Até que tá tranquilo Eu achei que ia ser Bem pior Pra chegar até aqui Porque Ontem Na hora que aconteceu Eu passei num mecânico Perguntei pra ele Do radiador e tal Falei pra ele E se eu For lá Fazer o que eu tô fazendo Comprar um líquido Sei lá E ficar enchendo Ele falou Cara Pode funcionar Só que Também é arriscado Porque O radiador Conforme ele vai esquentando Ele vai pegando pressão E ele pode começar a esguichar E aí se ele começar a esguichar É perigoso né Ele pode esguichar na tua perna Queimar e tal Então Sei lá né Eu preferi evitar Voltei pra casa Deixei a moto paradinha E aí eu fiquei com medo De acontecer isso hoje Mas Nem parece que tá vazando Se eu não tivesse visto Não ia nem saber Se eu não tivesse visto ontem No caso né Não ia nem ter noção Vamos ver como que vai tá ali Aí ligou a ventoinha de novo Já ia desligar vocês aí Mas é normal Dessa moto Liga a ventoinha direto Nas primeiras vezes Eu me assustei Mas Hoje em dia Eu já Acostumei com isso aí Mas não dura muito tempo Também Então Aí já estamos chegando Aqui na Dafra Não sei nem como que entra ali Acho que é nesse cantinho Acho que é nesse cantinho Aqui mesmo De onde tá saindo o cara Aqui Rapaz E aí beleza? Bom dia Bom dia Beleza, tudo bom? Revisão? Então Estou com os problemas na moto Queria ver Dá uma olhadinha Tá, você cobrou na loja? É Zero ela? Tá na garantia Tá Então só descer Desce live Fala lá embaixo com eles Fechou Eita rapaz É, a ventoinha ligou de novo Opa E aí E aí A balança dela parece que tá ali Opa E aí E ontem começou a avalar o radiador Olha lá Dei em pouco Pelo radiador É É Então galera Eu preferi não filmar lá dentro Mas eu vou explicar tudo que ele me passou Eu tô aqui agora a pé A moto vai ficar aí Como eu não agendei antes de vir Provavelmente eles só vão conseguir mexer na moto Lá pra segunda-feira Porque hoje é sexta-feira E tem outras motos na frente Então na segunda-feira ele consegue mexer O que que ele me falou? Se o radiador tiver furado A garantia não cobre Mas Eu acho isso Sei lá Não tem nem o que falar sobre isso E da traseira Ele disse que vai ver Mas não falou muita coisa sobre Não pareceu tão preocupado Ele falou que pode ser só um desalinhamento ali Do paralama Não sei também Ele disse que eu posso sim Colocar o protetor de radiador Que isso não pede a garantia Então fica uma informação divergente Do pessoal Mas Depois eu coloco Depois que eu resolver todo esse B.O. E vamos ver como que vai ficar Essa situação da moto Porque Feliz eu não tô aí nem um pouco Ele disse que se Se for pedir outro radiador É de 15 a 25 dias Isso já é péssimo Porque eu não poderia ficar Tanto tempo sem a moto Ele não tem a peça aí Então Tá tudo meio aberto assim né Eu vou ter que resolver Mais pelo Whatsapp Do que pessoalmente Sei lá mano Eu não achei isso muito legal não Porque o que acontece Ele falou que como o mecânico Não viu a moto E não ia parar pra olhar Provavelmente Sei lá Na verdade acho que não tem um motivo Específico pra isso né De não dar uma atenção a mais ali Talvez porque seja sexta-feira Eu estejo cansado da semana Mas eu não tenho nada a ver né Mas como ele disse Que não ia parar pra olhar Que só o mecânico Depois ia dar o parecer E aí ele pode ver Se tá furado ou não Se pode ser só Alguma Algum aperto ali Que afrouxou e tal E Sei lá mano Eu vou ter que resolver pelo Whatsapp Então Eu não gosto disso Porque Fica muito aberto né Fica Fica mais difícil a comunicação Pelo Whatsapp Então Sei lá Eu não gosto Eu preferia já resolver Ver ali já Tipo Ver se a garantia cobre ou não Só que eu falei pra ele assim Se eu não for trocar o radiador aqui Com vocês E trocar o radiador por fora Eu vou perder a garantia? Ele falou que sim Eu falei Então Antes de fazer a revisão Que a revisão seria só pra manter a garantia Porque não tem por que eu fazer essa revisão aqui Vocês olhem essa questão do radiador E da balança Porque os dois eu quero na garantia E a parte Da revisão É só se a garantia for cumprida né Porque não tem por que eu fazer a revisão Pra manter a garantia E logo em seguida trocar uma peça por fora Porque eu não vou trocar a peça na Dafa nunca Porque só o radiador é mil e poucos reais Se a questão do radiador for problema meu mesmo E a Dafa não for ter garantia Eu vou ter que gastar esse dinheiro por fora Vou acabar perdendo a garantia da moto E não tem por que eu fazer essa revisão né Eu faço em outro lugar Muito mais barato Porque essa revisão de seis mil aí É duzentos e quarenta reais E não faz tanta coisa assim Bom galera Voltei E o que eu decidi fazer Foi pegar um ônibus E vir até aqui na Praia Grande Onde tem a casa de um amigo meu E ele comentou Que tinha a moto dele Que tá parada há bastante tempo Que ele não usa Tava lá guardada Então ele falou Bom Quando você tiver sem a sua Você pode pegar a minha E eu tô aqui E eu vou ficar com ela Até resolver esse negócio aí da NH Que como eu falei pra vocês Ficou meio em aberto Eu não gostei tanto assim Desse primeiro contato com a Dafa Talvez seja o último Porque dependendo de como for ficar essa situação Eu não vou mais fazer as revisões lá Eu pedi pro cara pegar E como eu falei pra vocês Ver as questões de garantia Que no caso seriam A balança e o radiador E me informar Se for coberto pela garantia Principalmente o radiador Principalmente a diária não Porque a balança também é caro Mas se for coberto pela garantia Eu mantenho lá Faz a troca das peças E eu já faço a revisão Pra manter a garantia dela Por mais um tempo Agora se essas peças Não forem cobertas pela garantia Eu vou ter que arrumar o radiador por fora E fazendo isso Eu já vou perder a garantia da moto Eu perdendo a garantia da moto Não tem porque eu gastar 240 Nessa revisão de 6 mil Não sei se vocês conseguiram entender agora Porque eu expliquei lá na rua Talvez não tenha feito sentido Então Essa revisão Que é essa de 6 mil Custa 240 reais Eles trocam fluidos Lubrificação E completam algumas coisas Troca de óleo e tal Mas acaba que não vale a pena Então eu falei pra eles Você confirma pra mim Essa questão da garantia E aí sim a gente dá perseguimento A questão da revisão E aí ficou em aberto Eles vão ver lá pra mim Por enquanto Eu tô voltando pra casa aqui Sem saber muito o que vai acontecer Mas ficou por isso Pelo menos eu não tô a pé Porque é longe É longe O maior problema pra mim Nessa questão da garantia É que é muito longe pra ficar indo Complicado Porque pra voltar É difícil Pra ir é difícil Mas Tamo aí né Vamos Ver os próximos capítulos E eu vou estar trazendo pra vocês Com certeza No próximo vídeo Eu espero que vocês gostem aí Eu vi que vocês estão gostando bastante Desse tipo de conteúdo Eu vou tentar trazer mais aí pro canal E Alguns dos próximos vídeos Vão ser vídeos de viagem também Que estão estacionados lá E eu preciso liberar aqui Porque Se você não percebeu Esse canal aqui É um canal de viagem E eu espero que você também Acompanhe esse tipo de conteúdo lá Se não Viu ainda Entra aí no nosso canal E Assiste os vídeos Das viagens muito loucas Que eu já fiz aí Por diversos lugares Mas por enquanto é isso Deixa aquele like Deixa aquele comentário Pra fortalecer E a gente se vê No próximo vídeo